E o vale-tudo das redes sociais virou caso de polícia. Aqui em Goiás, um adolescente faz manobras arriscadas de moto desde os 12 anos de idade. Só pra postar na internet, hein? Você concorda com isso ou não? A conta dele é administrada pela própria mãe. Ela declarou à polícia que não acha perigoso. E sua própria mãe falando, hein? Tem reportagem sobre esse assunto. Você acompanha comigo agora na tela do balanço. Nas redes sociais, o adolescente publica vídeos fazendo manobras em cima de uma moto. O perfil acumula quase 140 mil seguidores. O jovem tem 14 anos, mas os primeiros registros foram publicados quando ele tinha apenas 12. São vários modelos de motos, algumas potentes de alta cilindrada. Nessa imagem, ele aparece com um amigo na garupa. Em outras, com mais motociclistas. Em alta velocidade, pilota sem capacete. Chega a ficar em pé em cima da moto, que está empinada. Todos os vídeos foram feitos em ruas de Goiânia. A polícia civil investiga o caso. Por ser menor de idade e não ter carteira de habilitação, o adolescente não poderia pilotar as motos. Muito menos fazer manobras arriscadas. A mãe dele e os donos dos veículos que aparecem nos vídeos também devem ser responsabilizados. A mãe e outros adultos também vão responder, tanto na DICT. A gente aparece desviando de carros no meio da rua. Por ele ser menor de idade e por estar fazendo essas manobras que são claramente perigosas, tanto para ele quanto para as pessoas que estão na proximidade, caracteriza o ato infracional análogo a esses crimes. Tive a pescisa情 negabilitação. Tive aUimately Bass. Tive a pescisa, hmm. Tive a pescar.